Campeonato Caruaruense de futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos, TV Criativa, criatividade sem limite. Toca na bola do Corinthians, está valendo a decisão do Campeonato Caruaruense, na sua primeira divisão é Corinthians e Vila pra você na telinha da TV Criativa. Levanta a cabeça, dá o toque pelo meio, tentou o toque na frente, rebota de bola que cai com o Vila, tocou na frente, vai chegando, vai pintar o gol, Jadson! Chegou ali, o Jair bateu forte, Jadson pratica a grande defesa no começo do jogo, faz o lançamento na frente, rebota de bola caiu com o Corinthians, aqui pela esquerda, passou bonito, vai pintar o gol, botou na frente, livrou Samara Cassão, bateu forte na trave! Olha o Corinthians, voltou no rebote, balançou! Gol! Gol do Corinthians! Tiago! 1 para o Corinthians, Tiago é o nome dele, 0 para o Vila Nova, autoriza ali o César Leite, é o Dieguinho de longe? Olha a pancada! Olha o Vila descendo aqui pela direita, livrou essa marcação, chute, Jadson soltou, afasta a defensiva do Corinthians! Olha o Corinthians, olha o Robson, opa, escorregou ali o Robson, levanta, cruzamento no segundo pau, olha o gol da trave! 27 minutos e 40, nesse primeiro tempo lá vem o Corinthians, vê se por 1 a 0, Michel, grande toque com o Luiz Carlos, deu voltando, olha o chute, balançou! Gol do Corinthians! Maxwell! Maxwell! 2 para o Corinthians, 0 para o Vila Nova! Deixa com o Robson! Vai caprichar, meia altura, cabeça, até Cleiton! E agora, contra-ataque corintiano, bola tocada na frente, olha o gol saindo do Robson, toque para fora! Para fora, para fora, no toque do Robson! Toca na bola, o Vila está valendo, segundo tempo para você na telinha da TV Criativa! Diego, aí chega o Léo, não quer brincadeira, dá o chute para frente, olha o contra-ataque agora com o Maxwell, botou na frente o Robson, pé de bola, Maxwell! Deu voltando para o Robson, vai sair mais um, saiu, bateu para fora! Então eles estão tentando de todo jeito, 15 minutos de jogo, não podem! Olha, bateu cabeça, vai sobrando ali, olha o Robson! Para fora! Meu Deus do céu, como se perde um gol desse, Roque! Caiu! Ele não acredita no gol que ele perdeu! É bote de bola que cai com o Corinthians! Luiz Carlos, rolou bonito para o Roque, preparou, bateu cruzado, Cleiton! Rolaldinho e sua família curta na TV Criativa, manda um abraço para todos! Olha o Corinthians, o chute, espalma o Cleiton! Vai-se embora para o ataque, o Vila, grande lançamento, quem sabe agora sai o goleirão! Passou na bola, rebote de bola, caiu, livrou-se, bateu, balançou! Gol! É do Vila! Diminui o Vila, está no jogo o Vila, a decisão cresce, o Vila vai para cima! Aí sai tocando o Corinthians, Michel, time muito experiente, Michel, botou na frente, livrou-se, está marcando o primeiro, que jogada, invadiu a área, vai pintar o gol do Corinthians, sai do Michel, bateu, espalma, Cleiton! Bola com o Maxwell, que lançamento na frente, não tem impedimento não! Olha o Roque, invadiu, pode pintar o gol do título, bateu, Cleiton! Cleiton! Felipe! O Vila se manda para o ataque, emoção no final do jogo 40, que bolão, botou na frente, quem sabe agora cruzamento, Marocê! Marocê! Gol! É do Vila! É do Vila! Marca dos 41 minutos! Empata o jogo, Felipe! A ponta para o meio, César Leite! Final de jogo no estádio, Antônio Inácio de Souza, primeira divisão, dois para o Corinthians, dois para o Vila Nova, vamos para decisões de pênaltis aqui na telinha da TV Criativa! Vai Robson, está autorizado, prepara-se Robson, correu Robson, bateu, balançou! Gol do Corinthians! Prepara-se Dieguinho, Dieguinho e Jatso, autorizado, Dieguinho na bola, bateu, gol do Vila! Michel, autorizado, correu Michel, bateu, guardou! Gol do Corinthians! Vai o Du, expectativa no estádio, Antônio Inácio de Souza, autoriza César Leite, olha o Du, na bola, correu o Du, bateu, gol daço! Torcedor do Corinthians vai com Luiz Carlos, vai autorizar César Leite, mão no quadris, Luiz Carlos não pega muita distância na cobrança, bateu! Cleidon! Cleidon! Para colocar o Vila na frente, Ixon, na cobrança, correu, bateu, guardou! Gol do Vila Nova! Cleidon no centro do gol, autoriza César Leite, Maxwell na cobrança, atenção, correu Maxwell, bateu, guardou! Gol do Corinthians! Maxwell, 4 cobranças para o Corinthians, 3 para o Vila, prepara-se o Angue, vai com o torcedor, expectativa no estádio, Antônio Inácio de Souza, correu, bateu, na trave! Pode colocar o Corinthians na frente, é a quinta cobrança do Corinthians! Prepara-se Léo, autoriza César Leite, não pega a distância, Léo na bola, correu, bateu! Cleidon! Cleidon! Cleidon faz a defesa! Quem está na bola? Almir, se fizer acaba! Almir, pode ser o gol do título, Almir na bola, correu, bateu, guardou! Gol do Vila Nova, campeão caroaruense! Tá aí, com essas imagens, com essa festa do Vila, você fica acompanhando aí, o Vila, bicampeão do Campeonato Caroaruense 2016! Campeonato Caroaruense de Futebol, realização Liga Desportiva Caroaruense, aqui se revela talentos! TV Criativa, criatividade sem limite! TV Criativa, criatividade sem limite!